Resumo da novela, Terra e Paixão, capítulo de 5ª, de 10 de agosto de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Terra e Paixão, capítulo de 5ª-feira, 10 de agosto de 2023. Aline surpreende a todos com sua presença na igreja. Enzo encontra os objetos e adereços de Aneuí e confirma que a irmã de Lucinda é a garota do Piques. Ademir é atingido por um tiro, assim que se encontra com Dalva. Irene e Luigi convencem Aline a deixar a igreja. Caio resolve não se casar com Graça. Petra observa Luigi beijando a mão de Aneuí. Antônio pensa em destruir Aline. Dalva chama a ambulância para Ademir e sai sem ser vista. Graça vai até a casa de Aline e ameaça a professora. Enzo diz a Aneuí, que descobriu que ela é a dominatrix e confessa que está apaixonado. Caio e Antônio se enfrentam. Aneuí saida... Legenda Adriana Zanotto